O que é a Atec, que é a única empresa brasileira na feira aeronave? Esse ano, trouxe para mostrar para os seus potenciais clientes do mundo e o que vocês estão achando da feira em termos da abertura de novos negócios. Bem, primeiro é um prazer recebê-los aqui e a Atec está trazendo para a Euronaval 2022 o seu portfólio completo de soluções para a área naval, não poderia deixar de ser. Nós estamos focando aqui a nossa atuação na área de sistemas de combate, trouxemos a solução do CMS, que está sendo empregada hoje no programa da Mandaré, a Atec é responsável em parceria com a Atlas pelo desenvolvimento do CMS e pela integração de todo o sistema de combate. Estamos trazendo essa experiência e apresentando para os nossos potenciais clientes em outros programas. Estamos trazendo também a experiência nossa nos sistemas integrados de gerenciamento de plataforma, o IPMS. Essa também é uma atuação nossa importante no programa da Mandaré e com grande potencial de escalar para outros clientes. Trouxemos a nossa experiência no programa HXBR, no Super Cougar, onde a Atec foi responsável também em parceria com o Airbus, Defensive Space, pelo desenvolvimento de todo o sistema de controle tático e do emprego agora dessas aeronaves pela Marinha do Brasil. Nós temos recebido um feedback bastante positivo. Estamos na fase final desse programa com a entrega dos últimos chipsets. Trouxemos também, e tem sido de grande interesse, a atuação e demandas no mercado e soluções para a vigilância marítima, sistemas de vigilância integrada na área de comando e controle. É uma grande expertise da Atec e estamos oferecendo isso para potenciais clientes, norte da África, Oriente Médio, com grande demanda. Então, essa é a nossa visão do portfólio. Trouxemos também a nossa experiência, hoje, de um programa importante, parceria estratégica com a Marinha do Brasil, no programa nuclear da Marinha, a nossa experiência com sistemas de proteção e controle, sistemas dedicados à propulsão nuclear. Então, esse é o portfólio da Atec aqui na Euronaval. Em relação à feira, a feira está nos surpreendendo positivamente. Essa é a primeira edição da feira pós-pandemia. E estamos com uma atividade bastante intensa aqui no nosso stand. Ontem tivemos dia cheio, hoje também a previsão de dia cheio. Então, a visita de várias comitivas, a discussão de potenciais parcerias que são importantes para a alavancagem de negócios nesses novos mercados que nós estamos atuando e desenvolvendo negócios. Então, uma expectativa bastante positiva.